... Sobre os taxistas de Barça do Francisco, subiu de R$ 89,00 anual para R$ 300,00. Isso. Você acha que eles estão de acordo com isso? Já foi feita uma reunião com os taxistas ou é pegar, vai ser ali e acabou? Como é que vai ser a situação? Porque eles devem um pouquinho de respeito, porque de R$ 89,00 anual passar para R$ 300,00, mas eles têm que ser comunicados disso antes, fazer uma reunião. Como é que o secretário está agindo dessa forma aí? Exatamente. Essa questão da taxa se refere à Secretaria da Fazenda. Eu não posso comentar esse fato sobre a questão do porquê essa diferença de preço. Mas essa reclamação nós tivemos deles em uma reunião e eles pediram que eles pagam esses R$ 290,00, R$ 300,00. Desde que a Prefeitura interceda em favor deles, em pintar o chão, a faixa, colocar as marquises, colocar toda essa situação. Eles discordaram da taxa ter aumentado muito e, em contrapartida, talvez a Prefeitura não está pintando para eles as coisas básicas, ter um banheiro, ter um instalador de celular para eles carregar a bateria dos seus celulares, a iluminação também à noite, na praça, após a meia-noite. Então nós fizemos um apanhado de reclamações nessa reunião com eles e falamos com eles que nós estaremos dispostos a trabalhar mais efusivamente nesse assunto, porque até então eles reclamavam que já foi feita a reunião, não resolveu nada. Tá, mas a gente tem que tentar pelo menos. A proposta nossa no urbanismo é dialogar com as pessoas, com o cidadão e falar assim o que vocês querem de melhor dentro de uma realidade. E a realidade dos taxistas seria essa. Eles cooperam, eles foram muito certos no que eles falaram, eles têm a razão deles. Eles querem o quê? Eles querem que a Prefeitura dê a contrapartida dela. Assim como depois também a Polícia Militar, assim como o Siretran, o taxista quer, Edmilson, é ser legalizado. Ele quer ele pagar o imposto de R$ 200, R$ 300, mas os outros que não pagam pagarem também. A reclamação maior do taxista não é nem contra a Prefeitura, nem contra nada. A reclamação, segundo a gente percebeu na reunião, é que eles pagam, mas os outros não pagam. O tal de taxista de fora, que todo mundo reclama disso, que é uma razão mesmo. Então, se pagar certinho, se tiver, aí nós propusemos para ele o uniforme, o uniforme, aquela camisa, atender o turista melhor, o táxi da mesma cor, igual em Vitória, branco, detalhe amarelo e... Mas a Prefeitura, Júnior, a Prefeitura não está contribuindo da forma dela, porque cabe à Secretaria da Fazenda que impõe aí, por exemplo, de R$ 89,00, passaram para R$ 300,00. Caberia então à Prefeitura, isso está dentro da lei, da própria Prefeitura, fiscalizar os clandestinos que estão atrapalhando os taxistas, que ficam 24 horas no seu ponto. Porque tem cidade aí que não tem um taxista 24 horas. Você vai em algumas cidades, tem cidade que nem taxista fica ali 24 horas, é difícil você achar um taxista. E isso aí eu sei que não é uma medida sua, mas você poderia, como secretário, estar cobrando, né, Júnior? Exatamente, mas foi a conversa, a promessa que nós fizemos os taxistas na reunião. Os taxistas da praça, nós não encontramos ainda os taxistas da rodoviária. Mas o da praça, nós colocamos que nós estaremos trabalhando nisso, porque inclusive o documento que foi feito lá, que vai ser assinado por eles, esse documento vai ser repassado para a promotoria pública, para as outras secretarias, até para a imprensa. Por quê? Para a gente mostrar que é uma coisa clara, a gente quer discutir, porque eu acho que quem tem direito, tem direito de reclamar sim, por quê, por que foi. E nesse ponto, a própria secretária da Fazenda, ela também vai receber essa discussão, essa conversa, até porque não é ela que faz, é a própria lei em cima de números baseados em impostos. Então, quer dizer, não é a secretária, não, é lei baseada nessas questões de aumento de preço. A gente discorde disso, mas faz parte. A gente discorde disso, mas faz parte.